Música Fica, cadê o dedo? Fica, cadê o dedo? Fica, fecha o marrafinho Fica, o dedo assim Abro mais um pouquinho É, desse jeito Fica, cadê o dedo? Fica, cadê o dedo? Eu te fico de dedo, cadê o dedo? Fica, cadê o dedo? Olha, olha esse dedo! Essa como é? Cadê esse dedo? Cadê o dedo, deu? Cadê seu dedo? Criança, alguém mais falta colocar a mãozinha aí? Vou ter que pegar outra com a comida. Criança, alguém mais falta. Criança, alguém mais falta. Criança, alguém mais falta.